Oi a todos e todas, eu sou o Glenn Greenwald e eu queria discutir com você a retaliação mais recente, mais óbvia, mais patética, mais falsa até agora em resposta a nossa reportagem Vaza Jato, que é esse vazamento por o Ministério Público pelo Globo sobre as financeiras do meu marido David Miranda, o deputado federal pelo Rio de Janeiro e eu também. É muito irônico para começar, porque um tema principal da nossa reportagem desde o começo é o fato que o Ministério Público abusa o tempo todo o seu poder contra seus inimigos, inclusive vazando ilegalmente informação sobre investigações com o objetivo para sujar e destruir a repitação dos seus adversários, dos seus inimigos, usando veículos da mídia como antagonista e Globo, que não são jornalistas, mas são parceiros. É exatamente o que eles fizeram nesta casa. Eu quero discutir isso com muita calma, não quero que ninguém me acredite com fé, só com fatos. Mesmo o Globo, na primeira parágrafo deste vazamento, disse um redatório enviado para a COAF ao Ministério Público do Rio, dois dias depois de o site Vaza Brasil começar a divulgar mensagem sobre o Ministério Público do Rio, dois dias depois, nós começamos a reportar sobre o Ministério Público. É possível para ser mais óbvio do que isso, mas o que eles estão fazendo é tentando fazer o seguinte, eles estão tentando criar uma uma equivalência com o caso do caso do Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz e Carlos Bolsonaro, que com certeza são culpados de ser corruptos recebendo renda de seus empregados fantasmas fantasmas no seu gabinete com meu marido, implicando que meu marido recebeu dinheiro que tem na explicação e por causa disso eles querem que você esqueça sobre o caso do Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e Queiroz e também eles querem que você pense que meu marido e eu, que nós temos, que nós temos uma reputação suja, não usando o processo legal no tribunal com evidência, usando a tática covarde, vazamentos ilegais, é ilegal e corrupto para procuradores do Ministério Público para fazer informação sobre a investigação exatamente como eles estão fazendo, mas o problema grave para eles, neste caso, neste caso é muito fácil para responder. No caso do Flávio Bolsonaro, no caso do Carlos Bolsonaro, no caso do Fabrício Queiroz, é impossível para eles explicar como eles podem receber tanto dinheiro muito além do salário deles. Por causa disso, Fabrício Queiroz, antes ele desapareceu, tinha que falar, ah, eu amo vender carros, eu ganhei muito dinheiro, Flávio Bolsonaro até agora não tem uma explicação porque ele recebeu tanto dinheiro porque ele recebeu tanto dinheiro. Também o Michele Bolsonaro, o esposo do Presidente da República, não tem uma explicação porque ele recebeu tanto dinheiro na conta dela para o miliciano. Nossa casa é muito fácil. E se o Globo tivesse jornalistas e repórteres, em vez de propagandistas para o Ministério Público e Lava Jato, eles já saberiam meio salário, meio salário como um fundador do site do Intercept e jornalista investigativo, não sou sócio, não sou dono, não tem envolvimento nenhum na financeira do site que é financiado para uma empresa nos Estados Unidos, mas meio salário trabalhando para essa empresa é público, é informação pública. Por quê? Porque essa empresa é um ONG nos Estados Unidos e ONGs tem uma obrigação para publicar os salários mais altos para todos os empregados e eu sou uma das pessoas que ganha o salário mais alto com essa empresa. Então, meio salário que eu ganho nos Estados Unidos, eu tenho um pouco de vergonha de falar disso, mas é necessário, é muito, muito grande, muito, muito maior. do que as quantidades de janeiro que o Globo disse que David está recebendo na conta dele. E olha a mentira ou tática suja que o Globo fez. O Globo, na manchete e no Twitter, disse que David fez movimentos na quantidade de 2 milhões e 500 mil de reais para você pensar, ah, para você pensar, ah, David Miranda recebeu 2 milhões e 500 mil de reais em um ano. Isso é mentira. Ele recebeu 1 milhão e 300 mil de reais e sai 1 milhão e 200 reais. Assim o Globo conseguiu falar 2 milhões e 500 mil de reais para te enganar, para pensar que David recebeu 2 milhões e 500 mil de reais. Ele recebeu, sim, na conta dele, 1 milhão e 300 mil de reais. E é muito fácil explicar meu salário como jornalista, que é público, que o Globo conseguiria encontrar com muita facilidade usando essa invenção nova chamada Google. é muito maior do que isso. Também eu tenho muita outra renda. Por exemplo, eu escrevi 5 livros, 4 delas na lista de mais vendidos da New York Times. Meu último livro, em 2014, foi traduzido em 15 línguas, publicado em 28 países. Ficam muitas semanas na lista de mais vendidos. Eu tenho participação em filmes, inclusive um filme que estou produzindo agora com a atriz Reese Witherspoon. Tenho muita renda com palestras. Estou nos Estados Unidos agora fazendo uma palestra. Então, na semana passada, primeiramente, lembra, no começo, o Sérgio Moro, a Polícia Federal, o COAF, queria me investigar, investigar minhas atividades financeiras. Mas o STF impediu isso, falando que isso é, obviamente, punação contra essa jornalista. Então, eles mandaram que essas investigações pararam, porque, obviamente, era uma violação da nossa liberdade da imprensa. Então, eles mudaram o alvo para meu marido e agora estão fazendo para meu marido. Mas, duas semanas atrás, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que um juiz quebrar o bancário sigilo do meu marido. E o juiz disse que eu não vou conceder esse pedido até ele ter uma chance, uma oportunidade, para dar a documentação mostrando de origem desse dinheiro que nossos advogados estão fazendo agora. O Ministério Público sabe que eles vão perder. Eles sabem que é muito fácil como nós podemos provar de onde esse dinheiro vem. eu ganho esse dinheiro nos Estados Unidos, nós transferimos todos os meses esse dinheiro para nossa conta bancária aqui no Brasil, porque nós moramos aqui no Brasil, pagamos todos os nossos contos com esse dinheiro. O David também ganha dinheiro como vereador, agora deputado federal, mas meu salário é muito maior. E é isso, esses movimentos financeiros que são atípicos, sim, mas não ilícitas em nenhuma forma. Então, o Ministério Público sabe que eles vão perder, porque o juiz já disse, eu não vou aceitar seu pedido. Até o David tem uma chance para dar as provas mostrando de onde esse dinheiro vem. Eles sabem que é muito fácil que a gente pode fazer isso. O Dianjosa vai emitir uma declaração mais tarde hoje, falando exatamente de onde você pode encontrar toda essa informação sobre meu salário, que, como eu disse, é público. Então, o que eles fizeram? Eles vazaram, ilegalmente, no formo corrupto, para o Globo, sabendo que o Globo, como nossos inimigos, porque eles sempre queriam defender o Lavo Jato, estou sempre criticando o Globo, que vai fazer exatamente o que o Globo fez, um artigo cheio com mentiras para sujar a reputação do David e eu. Então, a única coisa que eu estou pedindo é que nós resolvimos tudo isso exatamente onde deve ser resolvido. Não com basamentos na mídia, sem evidência nenhuma, como o Ministério Público fez na parceira com o Globo e o Antagonista, mas com evidência nos tribunais com um juiz. O que vai acontecer muito logo? Eu não vejo a hora para o juiz analisar toda essa evidência e concluir se David fizesse, se todo mundo sabe que Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro fizeram. David nunca recebeu nenhum centavo de nenhum empregado na gabinete dele. Ele não precisa disso. Ele não quer isso. Lembra que David cresceu como um orfão no jacarazinho. Ele estava ganhando muito mais dinheiro trabalhando comigo antes que ele entrou na política que ele fez para melhorar a cidade dele e o país dele. Então, não tem evidência nenhuma que ele fez nada, nada errado. E o Globo sabe disso e por causa disso eles não procuraram a informação que vai resolver tudo. Também o Ministério Público no Rio de Janeiro também sabe disso. Por causa disso eles não queriam esperar para o processo judicial. Eles queriam usar vazamentos corruptos. Então, só espera para os fatos, espera para a evidência. David e eu somos muito tranquilos sobre todas essas questões e além de sendo tranquilos, estamos muito animados para revelar quem são os corruptos. A única corrupção nessa história são os agentes operadores dentro do Ministério Público que vazou informação que eles têm a obrigação para manter o sigilo por motivos óbvios e políticos contra a lei, contra o Código de Ética. Exatamente como nós estamos fazendo com nossa reportagem, mostrando vocês que eles sempre fazem dentro do Ministério Público, dentro da Força Federal do Lava Jato que o Sergio Moro liderou. Isso é um exemplo perfeito como eles estão abusando seu poder e essa abusa do poder, essa corrupção tem que acabar. Nós já passamos por muitas ameaças, muitos ataques, quando David e eu trabalhamos juntos na casa do Snowden para os governos mais poderosos no mundo e nós ganhamos. Essas tentativas nunca vão deter, nunca vão impedir, nunca vão parar nós fazendo nosso trabalho, meio trabalho como jornalista ou trabalho de David como política, dando voz para pessoas que não têm voz. Mas nós estamos muito animados para todos vocês ver a verdade e as evidências muito logo sobre o que o Globo e o Ministério Público fizeram neste caso. E como eu disse na base do Lava Jato, qualquer política que fez esse crime recebendo dinheiro do empregado dos fantasmas no gabinete para o riqueza pessoal como Flávio Bolsonaro fez, deveria ser preso, inclusive meu marido. Se tiver evidência que ele fez, eu posso falar isso com tanta tranquilidade porque eu sei exatamente de onde esse dinheiro vem e também eu sei exatamente quem são os corruptos neste caso. Não é David e Melanda, é os procuradores do Ministério Público e os reporters e editoras do Globo que publicou um artigo lixo exatamente porque eles queriam fazer isso. Então, qualquer outra dúvida, qualquer outra pergunta, David vai ser entrevistado para vários vítulos também. Eu vou estar, nós queremos essa luta, nós sabíamos que eles vão fazer exatamente disso antes de nós começarmos. Essa é uma parte da nossa luta. Estamos muito fortes, estamos muito prontos para isso, estamos muito tranquilos. E eu quero, como eu disse, que você não decidisse com fé, nem com ideologia, só com evidência e racionalidade. Até logo, tchau, muito obrigado por ouvindo.